Fala torcedor Santástico, uma ótima noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV, como de costume eu sempre falo aqui pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e vamos ao que interessa, vamos falar do Santos né pessoal, vamos falar da renovação de contrato do Ed Carlos e depois eu irei falar das seis primeiras rodadas do Santos tá, no campeonato brasileiro tá pessoal. Ah HB, mas nós estamos no campeonato paulista e você já está falando de campeonato brasileiro, pessoal, é pra quebrar o gelo tá, falar de campeonato paulista tá muito difícil, me causa muita tensão e sinceramente eu estou a flor da pele e prefiro não falar agora de campeonato paulista tá, só após a próxima rodada é que eu pretendo falar com mais ânimo sobre o campeonato paulista tá pessoal, porque hoje foi divulgada aí a lista de toda a rodada né, do campeonato brasileiro, pelo menos algumas rodadas foram divulgadas, nós vamos falar sobre os seis primeiros jogos do Peixão tá pessoal, mas vamos falar primeiramente aí da renovação de contrato do Ed Carlos após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado, PagBet. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. Esse vídeo tem o oferecimento de PagBet, o seu mais novo site de apostas esportivas, onde você pode estar se dando bem com apenas um real, além de estar fazendo saques rápidos via Pix, você também pode estar acompanhando os resultados do futebol mundial através do aplicativo, tá bom pessoal? Então, PagBet acertou, tá pago. Então, link na descrição do nosso vídeo, tá bom pessoal? Olha, o Santos renovou com o Ed Carlos, sabe? E é sempre bom saber que um jogador promissor como é o Ed Carlos está renovando com o Santos. Espero que ele possa corresponder nossas expectativas dentro de campo, né? Porque como o próprio Odair Helman falou, a resposta tem que ser dada dentro de campo e a expectativa é que ele possa pelo menos estar utilizando este jogador para que essa resposta seja dada diante da renovação de contrato dele, tá? Boa sorte, que tudo dê certo aí nessa renovação, nessa nova fase no Santos, tá bom Ed Carlos? Inclusive o Ed Carlos treinou hoje, tá? Rodrigo Fernandes também treinou, Felipe Jonathan, Miguelito, né? Então o time está se preparando aí para as próximas rodadas do Campeonato Paulista e também Campeonato Brasileiro, tá pessoal? Mas vamos falar aí agora de Campeonato Brasileiro mesmo, tá pessoal? Hoje foi divulgada aí a tabela, né? Os times que o Santos vai enfrentar aí, né? E eu fiz aqui uma análise dos seis primeiros jogos do Peixão. Então vamos lá, ó. Primeira rodada, o Santos joga fora de casa contra o Grêmio, tá? Segunda rodada, o Santos joga em casa contra o Atlético Mineiro. Terceira rodada, o Santos joga contra o América Mineiro, mais um time mineiro aí na nossa frente. Jogo em casa, tá? Nós teremos aí dois jogos seguidos em casa, tá? Quarta rodada, o Santos joga contra o Cruzeiro fora de casa. Quinta rodada, o Santos joga contra o Bahia em casa, tá? E sexta rodada, o Santos joga contra o Vasco fora de casa. E eu coloquei aqui uma sétima rodada, a sétima rodada extra, que o Santos vai jogar um clássico em casa contra o Palmeiras, tá pessoal? Notaram algum padrão nessa lista que eu divulguei aqui pra vocês? Vocês percebem um padrão? Não? Então deixa eu divulgar pra vocês aqui. Times que subiram da Série B. Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Santos vai enfrentar esses times dentro dessas seis rodadas, tá? E aí nós vamos ter uma noção de quem é o Santos realmente hoje, tá? Nós enfrentaremos quatro times que acabaram de subir pra Série A dentro dessas seis primeiras rodadas. Atlético Mineiro em casa, dá pra ganhar, né? Aí vai depender muito de como esse time vai estar, né? Depois do Campeonato Paulista. O América Mineiro, novamente, em casa, dá pra ganhar, tá? O Cruzeiro, que é um time que se reforçou muito, mas ainda é uma incógnita, né? Não sabemos como é que esses jogadores estão se apresentando no Campeonato Mineiro. O Bahia também não tá lá essas coisas no Campeonato Baiano, tá? Dizem que o time tá até bonzinho, mas tá deixando muito a desejar. O Vasco, né? Que contratou o atacante lá, qual eu esqueci o nome agora, né? Deixa nos comentários, por favor. É um atacante que o Santos até andou sondando, mas não veio, preferiu jogar no Vasco. Ainda não se achou no Vasco, tá, pessoal? E o Palmeiras, nós já vivemos aí esse filme, eu prefiro não falar. Então, assim, dentro dessas seis primeiras rodadas, nós teremos uma noção, né? Pelo que o Santos vai brigar nesse Campeonato Brasileiro, tá? Se o Santos conseguir vencer esses quatro times, aí eu dou ok. O Santos, pelo menos, venceu esses times aí que subiram, que se reforçaram bastante, né? Subiram pra Série A e o Santos conseguiu vencer. Se o Santos não conseguir vencer esses times aí, cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Sei não, tá? Mas se não vencer, acho que vai ser um campeonato muito parecido com os últimos. Espero estar errado, tá bom? Mas deixa aí os seus comentários, o que vocês acham aí desses sete primeiros adversários do Santos no Campeonato Brasileiro. Quantos jogos, vou colocar aqui o Palmeiras também, quantos jogos dos sete jogos das sete primeiras rodadas você acha que o Santos vai ganhar? Deixa nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo de análise. Eu acredito que vocês devem estar se perguntando Pô, HB, por que hoje você passou o dia todo off, fora do ar, né? Hoje eu acabei de perder, acabei não, né? Hoje eu perdi um primo, infelizmente, né? Inclusive estou saindo agora, né? Pra o velório do meu primo. E é isso, né? Vida que segue. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.